CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 54. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Art. 55. O tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até 16 de dezembro de 1999, será contado como tempo de contribuição. Art. 56. O PREVIFOR facultará o pleno acesso dos segurados das informações relativas à gestão administrativa, financeira, contábil ou atuarial, bem como a participação de seus representantes nos conselhos de administração e fiscal, sujeitando-se às inspeções e auditórias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo. Art. 57. A contabilização das receitas e despesas da Previdência Social será separada da contabilização referente às contribuições e aos gastos da assistência à saúde, vedada a transferência de recursos entre essas contas. Art. 58. No caso de extinção do regime de que trata esta lei, o município assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão tenham sido implementados anteriormente à extinção do regime. Art. 59. Os dirigentes do IPM, bem como os membros dos conselhos de administração e fiscal, respondem a responsabilidade pela imputável a quem lhe der causa ou para ela concorrer. Art. 59. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o alto, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, em que se assegura o acusado contraditório e a ampla defesa, nos termos do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza. Art. 60. Ocorre a decadência em 5 anos. Art. 60. Ocorre a decadência em 5 anos. Art. 1º. De todo e qualquer procedimento movido pelo segurado ou beneficiário, para revisão do ato concessivo dos benefícios, assegurados por esta lei, contados do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão definitiva no âmbito administrativo. Art. 2º. De toda e qualquer solicitação para o recebimento das prestações vencidas, ou de quaisquer restrições ou diferenças devidas pelo previfor, contados da data em que deveriam ter sido pagas, ressalvado o direito dos menores, dos incapazes e dos ausentes, na forma do Código Civil. Art. 61. Das decisões que concederem ou negarem qualquer benefício previsto nesta lei, caberá recurso administrativo no prazo de 30 dias, contado da ciência oficial do ato. Art. 1º. Para o Conselho de Administração, dos Atos do Superintendente. Art. 2º. Para o Chefe do Poder Executivo, dos Atos do Conselho de Administração. Parágrafo único. O recurso a que se refere este artigo não terá efeito suspensivo. Art. 62. Far-se-á, divulgação pela imprensa, ou em publicação especial, dos atos ou fatos de interesse geral dos segurados. Parágrafo único. A ciência dos assuntos de interesse particular de um ou mais segurados far-se-á, pelo órgão oficial competente ou mediante notificação pessoal, por termo no respectivo processo ou registrado postal com aviso de recepção. Art. 63. O benefício previdenciário da aposentadoria, previsto nesta lei, só será concedido após apreciação e omissão de parecer pela Procuradoria-Geral do Município.